Lança Guindaste Este equipamento utilizado para transportar cargas suspensas é produzido em vários modelos, objetivando atender com excelência todos os tipos de operações. A lança guindaste de encaixar nos garfos da empilhadeira é de rápida e fácil instalação, visto que para executar esta operação basta introduzir os garfos da empilhadeira nos recortes específicos do equipamento que possui gancho giratório e é posicionável ao longo da viga. A lança com quatro ganchos é ideal para manusear big bags com alça curta ou para suspender o bag aberto. A lança guindaste fixa é instalada no porta-garfos da empilhadeira, possui gancho giratório e é posicionável ao longo da viga e a coluna vertical possibilita a elevação do gancho acima da elevação dos garfos. A lança telescópica possui avanço manual ou hidráulico da lança móvel. A lança guindaste articulada permite empilhamento em alturas maiores por possuir articulação hidráulica. A viga horizontal pode ser fixa ou telescópica e o deslocamento lateral é opcional. No modelo giratório, a viga horizontal também pode ser telescópica. Os movimentos de giro e telescopia são mecânicos ou hidráulicos. O gancho pode ser fixado em cabo de aço que enrola num tambor para subir ou descer a carga. Esta lança facilita o acesso a locais fechados como células de produção na indústria.